Quer aprender a fazer esse cappuccino super cremoso e delicioso? É uma receita diferente. Vem que eu te ensino. Vamos usar o liquidificador para bater os ingredientes secos. Vamos colocar aqui 50 gramas de café solúvel. Eu compro um potinho grande porque eu uso ele depois. Então foi metade em uma receita, metade em outra. Meia xícara de açúcar. E o segredo dessa receita é ovo maltine. Comprei aquele pacotinho menor, ele é 190 gramas. Então vamos usar um pacotinho inteirinho de ovo maltine. Uma colher de sopa de bicarbonato. Aqui eu estou usando uma colher de sobremesa, então é uma e meia. Não exagerem no bicarbonato pessoal porque fica com gostinho, viu? E a função dele é para dar aquela espuminha, para ele ficar mais cremoso. Uma colher de sobremesa ou duas é a gosto, tá? Eu gosto de usar duas, mas quem não gosta muito de canela usa pouco. Então essa medida aí de canela e uma colherinha de cravo moído. A gente já compra ele moído, tá pessoal? Mas se você não encontrar, você pode bater ele antes ou triturar, né? Bater num pilãozinho. Agora eu vou bater isso no liquidificador até eu ver que triturou bem, principalmente o café solúvel. Prontinho. Agora nessa bacia tenho 600 gramas de leite em pó ou 3 xícaras de chá. Vou colocar essa minha misturinha ali, que já deu um pozinho, né? E o próximo ingrediente é opcional, mas eu achei que deu um tchan. São gotas de chocolate. Aí você pode escolher entre a chocolate meio amargo ou ao leite. Eu coloquei ao leite. Agora é só misturar com o fuê. Quem não tiver o fuê, pode usar aquele batedor da batedeira, sabe? É só pra misturar bem todos os ingredientes. Não ficar nada ali empelotado, sobrando, né? Ou pode usar uma colher também grande, uma concha. O importante é que esteja bem misturadinho. E que todos os utensílios utilizados estejam secos. Senão você vai perder toda a sua receita, tá? Receita pronta. Agora vamos experimentar, né? Numa xícara, coloca aí uma colher ou uma colher e meia de sopa. É ao seu gosto, tá? Quem gostar dele mais forte, coloca um e meia. Eu gosto mais fortezinho. Então, coloca aí a colher de sopa e coloca água quente por cima. E aí, amigas? É só mexer e virar mágica acontecer. Aquele chocolate, as gotas que a gente colocou, vai derretendo. Gente, isso fica uma delícia. E dá uma cremosidade. E o tchan dessa receita é o ovo maltine, né? Que a gente coloca ele no lugar do chocolate em pó. E as gotas também. Então, eu achei que deu todo um sabor especial. Agora, aqui no salão, eu faço só com ovo maltine. Eu achei muito mais gostoso. Olha essa cremosidade. Parece cappuccino de shopping. Me fale aí se gostaram, pessoal. Um beijo. E se você chegou até o final, comente aí. Cremoso. E aí E aí E aí Obrigado.